Entróito Como se o aço comesse o osso Apenas a conquista De fazer cocô Tropeçar sozinho Não perder o jeito de escreviver No mais que perfeito Não confundir pérolas e porcos Fazer cara de crase Tomar banho E avançar aos poucos Apenas a conquista De renunciar ao mar Ao barco e ao porto De ainda conseguir Pensar nos outros Eu sou o carnaval Em cada esquina Do seu coração Eu sou o que errou E a colombina Chubarana, Maralina Que alucina a multidão Eu sou o que errou Bom, cá estamos No sétimo programa Dessa série Vamos, hoje Uma entrevista com o diplomata Paulo Roberto de Almeida Discutindo várias coisas Da política externa contemporânea Do Brasil E também A presença do Júlio Mendonça Júlio Mendonça É graduado em italiano Pela Universidade de São Paulo Também doutor Em comunicação e semiótica Pela PUC Também de São Paulo Essa é a trajetória acadêmica Universitária dele Hoje ele é coordenador Do Centro de Referência Searouro de Campos Na Casa das Rosas Também em São Paulo Onde tem promovido Diversos Eventos e publicações de livros E até eu tenho participado De várias coisas lá Desde eventos Quando eu falei Uma palestra sobre Dés Piantari Mais recente Até participação Em publicações De seminários Que tiveram lá Como a que saiu Nesse livro Sobre Haroldo de Campos Que pós-utopia é esta Aqui tem uma conferência minha Doutor Em ótima companhia O Madsens Laffer Por exemplo Bom Onde Júlio vai Oralizar dois poemas meus Do livro Outro assim Um deles se chama Intróito Na verdade é um poema Bem autobiográfico Que é a respeito Do AVC que eu tive Como eu passei as coisas E um outro Sobre a língua portuguesa Do Brasil Mas então Vamos lá Vamos logo Ouvir essas coisas Para não tomar muito tempo Hoje Tenho uma entrevista Com Paulo Roberto de Almeida Paulo Roberto É sociólogo Diplomata E escritor Diplomata de carreira Concurso direto Tendo passado Por embaixadas brasileiras Em Washington Paris E Berna Fui diretor Do Instituto Brasileiro De Relações Internacionais Ligado à Fundação Alexandre Guzmão Do Ministério Das Relações Exteriores Além de diplomata Paulo Roberto Foi professor Professor de sociologia Política No Instituto Rio Branco E na Universidade Brasília Tem vários Vários livros publicados Entre eles Construtores da Nação Projetos para o Brasil De Cairua Merquior Outro livro dele Se chama Miséria da Diplomacia A Destruição da Inteligência No Itamaraty Mas o Paulo Roberto Foi demitido No governo De Bolsonaro E foi Ostracizado Nos governos Petistas Ele não agrada Né um lado Né o outro Agora Como se não bastasse Tudo isso E apesar de tudo isso Paulo Roberto de Almeida É um homem de sorte Eu sempre falo isso Porque Ele é casado Com a historiadora Carmelícia Palazzo É uma estudiosa De temas orientais E Tem textos Interessantíssimos Sobre isso Bom Mas vamos ouvir Paulo Roberto de Almeida Então Bom Aquela primeira pergunta Que eu queria me fazer Você já se referiu Ao Itamaraty Como uma instituição Sempre submissa Ao governo da ocasião Vamos Você pode desenvolver Um pouco isso O Itamaraty É uma instituição De estado Ou seja Ele é Uma agência Do estado Uma das mais antigas Não só do Brasil Como da própria Corte portuguesa Dos Braganças Não é Ministério dos Negócios Estrangeiros Existia desde o Pombal Junto com o Ministério Da Marinha Mais importante E o do interior Ou da justiça E ele se formou A nossa diplomacia Ela é considerada De boa qualidade Não só pela formação Dos diplomatas Pelo Instituto Rio Branco Desde 1945 Pela tradição Que é um legado Da boa diplomacia portuguesa A diplomacia portuguesa Ela aprendeu a ser boa Porque ela tinha que se defender De inimigos mais poderosos Não é Ela logo depois Da restauração Ou seja Portugal ficou Associado Ao poder espanhol Dos Habsburgos Desde 1580 Quando Depois da morte Do Dom Sebastião Um rei Que era um religioso Não tinha filhos Morreu Então De 1580 A 1640 Portugal foi Uma dependência Da monarquia espanhola Quando houve a restauração Um dos primeiros tratados Feitos pelo novo rei português Já da casa dos Braganças Foi um tratado Com a Inglaterra Não apenas com a Inglaterra Com o rei inglês O rei português Ofereceu a sua filha Em casamento Ao rei inglês E com ele fez um tratado Se não me engano Em 1648 De amizade e defesa É o mais antigo tratado Em vigor no mundo Ainda que ele Não tenha nenhum efeito Hoje Ele nunca foi Denunciado Ou seja Continua havendo Um tratado Entre Portugal e Inglaterra De mais de quatro séculos Não é? E continuou Porque você tinha Não apenas os espanhóis Mas os franceses Que acabaram invadindo Portugal E com isso Se transferiu a corte Para o Brasil Em 1807 Em 1808 Veja Essa é a formação Do Estado brasileiro Você teve um gabinete português No Rio de Janeiro Comandando A política interna E externa Do Império Português Em todo o mundo O grande Império Marítimo Estudado pelo Charles Boxer Não é? E você tinha então Um gabinete português No Rio de Janeiro Com todo o aparato De Estado Inclusive imprensa Não é? Diário oficial Digamos E Banco do Brasil Então O Itamaraty O Ministério dos Negócios Estrangeiros Dirigido no Brasil Pelo Dom Rodrigo de Souza Coutinho Conde de Linhares Não é? Aquele que mandou Hipólito da Costa Para o Rio de Janeiro Fazer um trabalho De espionagem industrial Em 1798 Essa política externa Brasileira Deve muito Ao bom legado português Cartografia Mapas Tratados Negociadores Experientes Não é? Presença Em várias cortes Então Essa diplomacia Começou muito boa Ela era portuguesa Evidentemente E continuou sendo portuguesa No primeiro reinado Apesar de que O José Bonifácio Que foi o nosso Primeiro Chanceler Aliás Ele foi o primeiro Brasileiro No gabinete português Do príncipe regente Em 1821 Quando o Dom João VI Parte de volta A Lisboa Sob comando Das cortes Em março Abril De 1821 Houve um Um gabinete Do príncipe regente Mas em janeiro De 1822 Ele convidou José Bonifácio Para ser o seu ministro Das relações exteriores O ministro Dos negócios estrangeiros Junto com O ministro do império E ele fez O primeiro documento Da diplomacia brasileira Que é O manifesto As nações amigas De agosto De 1822 Quando o Brasil Já se apresentava Como um reino Ele era Reino unido Do Portugal E Algarve Desde 1815 Para o congresso De Viena Então ele se apresentava Como um reino Independente E queria relações De comércio De representação Porque muitos Dos diplomatas Estrangeiros No Rio de Janeiro Partiram de volta A Portugal Junto com a corte Mas ele convidou Vários 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 reinos Digamos Mas ele foi demitido Logo na constituinte De 1823 Quando ele tentou Acabar com o tráfico E com a escravidão Em médio prazo Foi demitido Foi extraviado Digamos Exportado Para a França Mas ele deixou Um legado Que caulou Nos poucos Diplomatas brasileiros Muitos eram De nacionalidade De naturalidade Portuguesa Que depois Se nacionalizaram Brasileiros E começaram a trabalhar Para a diplomacia brasileira Mas no primeiro reinado Em 1822 Em 1831 Era uma política externa Portuguesa Você tinha o legado Da cisplatina Que foi uma guerra Insana Contra os nacionalistas Uruguaios E contra o poder De Buenos Aires Você tinha o legado Do tráfico Que Portugal E o Brasil Independente Procuravam escapar Das pressões inglesas Para a abolição Do tráfico E a escravidão Que continuou Mesmo depois De 1850 Agora A partir de 1831 Nas regências Começa uma diplomacia Brasileira E americanista O Ministério Dos Negócios Estrangeiros No Rio de Janeiro Começa a enviar Representantes Para os países americanos Para as repúblicas americanas Aliás O Brasil Foi até convidado Em 1826 Pelo Simão Bolívar Para o primeiro Congresso Pan-americano Digamos assim A ser realizado No Panamá Território da Colômbia Em 1826 A corte Ou o ministério Chegou a designar Um enviado Para ir ao Panamá Para essa primeira reunião Interamericana Digamos assim Mas ele foi interrompido Em Salvador Justamente Algum emissário O colheu em Salvador A caminho Ou da Europa Ou dos Estados Unidos Para não ir Por quê? O Brasil era o único reino Naquelas repúblicas Estados Unidos E todas as demais Repúblicas americanas No Congresso do Panamá Chamado Congresso São ficciônico Então o Brasil Ficou alheio Aos congressos Interamericanos Que se fizeram No século XIX E só no final Do Império É que ele Adere Digamos Ao Espírito americano Inclusive Sob a influência Do partido republicano Que era muito fraco Criado em 1870 Eram todos escravistas Aliás Mas ele dizia No seu manifesto De criação Em Itu Se não me engano Em São Paulo Nós somos da América E queremos ser americanos E com essa disposição O Brasil monárquico Participou Do primeiro congresso Interamericano Sob convocação Dos Estados Unidos Em 1889 Só que o Brasil Entrou como monarquia Em novembro De 1889 E acabou saindo Como república Porque o congresso Foi até janeiro E aí As instruções Foram mudadas Logo em novembro De 89 As instruções Foram mudadas De preservar O equilíbrio Europa Estados americanos Estados Unidos Sobretudo Para instruções Mais americanistas Não é? Ou mais Pro-americanas Tanto que o Brasil Acabou assinando Um acordo de comércio Muito favorável Aos Estados Unidos Pouco depois E depois foi abandonado Então nós temos Essa tradição De uma diplomacia Muito bem fundamentada Na defesa Do direito internacional Dos nossos legados Culturais Da qualidade Da ferramenta diplomática Você veja que nós somos Legais no plano do direito Até na defesa do tráfico Porque quando a Inglaterra Fez o Bill Aberdeen Em 1840 Não é? Equiparando o tráfico A pirataria Não a guerra de corso Os corsários Eram agentes De estados De reinos Mas os piratas Eram bandidos Que eram enforcados Imediatamente Enfim O Bill Aberdeen Equiparava o tráfico A pirataria E o barão Do Uruguai O Paulino José Soares de Souza Que era o ministro Dos negócios estrangeiros Nessa época Um grande diplomata Resolveu as questões Do Prata E depois acabou Abolindo o tráfico Em 1850 Mas em 1845 A diplomacia brasileira Fez uma defesa Do comércio legal Porque dizia que o tráfico Não ameaçava o comércio internacional Como os piratas Não é? Então ele não podia ser equiparado Você veja que a nossa diplomacia Foi muito boa Até numa defesa perversa De um direito ao tráfico Depois abandonado Deixa eu interromper Uma coisa Até uma curiosidade Você falou do pan-americanismo Eu me lembrei Do Aya de la Torre Falava uma frase fantástica Quer dizer É o pan-americanismo É o pan que os americanos comem Essa frase eu acho perfeita Agora eu queria insistir No tópico do que você falou Da submissão institucional Do Itamaraty Aos governos de ocasião Pois é Mas essa submissão Vem do fato De que os diplomatas Sendo mandarins Do Estado Não é? Altos funcionários Burocratas do Estado Eles dependem Era uma carreira de Estado Mas uma carreira de Estado Muito controlada Pelos mais altos mandarins Pelos oligarcas Pelos fazendeiros Pelos criadores Pelos comerciantes Pelos magistrados Então Eles dependiam De quem controlava O poder político Os gabinetes imperiais Depois Os governos republicanos Para serem promovidos Para terem bons postos Para terem chefias Para terem verbas Então Muitos dos diplomatas Entraram pela janela Foram designados Por amizades Por relações Pelo famoso Quem indica Apesar de que O próprio Barão do Uruguai O Paulino José Soares de Souza Introduziu concursos Para o Itamaraty Para diplomatas Que eram três carreiras Digamos Lá o serviço exterior Tinha três carreiras distintas Diplomatas Que ficavam o tempo todo No exterior Os funcionários Da Secretaria Dos Negócios Estrangeiros No Rio de Janeiro Que eram funcionários Burocratas Poucos aliás E a carreira consular Que era uma carreira distinta E meio desprezada Pelos diplomatas Que cuidavam da política Porque eles cuidavam Dos secos e molhados Comércio, vistos Direito internacional Privado E etc Agora Então os diplomatas Se criaram Sendo obedientes A quem estava no poder E você tinha mudanças De chanceleres A cada dois anos Na época imperial E na república Não foi muito diferente Mesmo o barão do Rio Branco Que era um cônsul E se tornou diplomata Apenas em 1900 Depois que ele defende O Brasil Nos casos das missões E no caso Do Oiapoque Do Amapá Ele se torna Ministro em Berlim Em 1900 Quando casa sua filha E depois ele é convidado Para ser Chanceler Em 1902 Ele até hesita muito Porque ele iria ganhar Muito pouco Deixar o salário Em libras Em Berlim Para ganhar Em mil réis No Rio de Janeiro E ele tinha filhas Casando Dotes Essas coisas Mas ele vem E ele se firma Como o grande patrão Da diplomacia brasileira Mas ele nunca fez concurso Para o Itamaraty Ele tinha uma visão branca Da diplomacia brasileira O pai do Alberto da Costa e Silva O poeta Membro da Academia Brasileira de Letras Era candidato ao Itamaraty E foi recusado Pelo barão do Rio Branco Por causa da sua cor Porque ele era mulato Não é? O Rio Branco Selecionava arbitrariamente Os diplomatas Ele não fazia concurso Ele entrevistava Convidava para jantar E aí aferia se a pessoa Valia ou não entrar E colocava muita gente Indicada pelo poder Eu vi uma coisa dele Inclusive Que ele fala Que ele tinha uma preferência Para que os representantes Do Brasil no exterior Fossem homens bonitos Exatamente Ele fala homens bonitos Como Joaquim Nabu Ele ainda dá o exemplo Exatamente Ele tinha essa função E não apenas ele fazia isso Ou seja, ele era um arbitrário Mas ele era um grande diplomata Grande conhecedor Mas ele deixou de fazer relatórios Do Ministério das Relações Exteriores Durante toda a década Que ele comandou o Itamaraty Você tinha bons relatórios Do Ministério dos Negócios Estrangeiros No Império Na República começou isso Em 1902 Em 1902 Você tinha um vácuo Não há relatório Ele não fazia Ele se entendia Com os parlamentares O pai dele tinha sido Um grande parlamentar Um grande senador Ele mesmo se relacionava Com os oligarcas Da República Então ele era um grande diplomata Mas tinha os seus defeitos O Oliveira Lima brigou muito com ele Por causa disso Mas ele Inclusive Por conta desses critérios dele Estéticos Ele nunca deu muito lugar Para o Euclides da Cunha Que sempre ficou meio Escanteado ali Como secretário Ali dele E tal Mas eu vou Deu até uma observação Que eu não sei Se é do Rio Branco Que eu Até Eu não sei se eu li No livro do Luiziana Filho Sobre ele Ou nas memórias Do Afonso Arinos Que é uma coisa Em que o Barão do Rio Branco Ele disse Que queriam diplomatas Que se interessassem Por documentos antigos E não por móveis antigos Então a minha pergunta Isso ainda hoje É um problema Do Itamaraty Tem muito mais gente interessada Em imobiliário chique Do que na documentação Realmente relevante Isso é marginal Absolutamente marginal Hoje Que o Itamaraty Mudou muito Antigamente Eram filhos De grandes nomes Do império Você tem até hoje Alguns nomes do império Na diplomacia brasileira São os últimos descendentes Daquelas gerações Que até O Rio de Janeiro Digamos Até o Brasil Ter a sua capital No Rio de Janeiro E o Itamaraty Ficou dez anos mais No Rio de Janeiro Só mudou para Brasília Em 1970 Quando se construiu O Palácio Você tinha aqueles Filhos de diplomatas Que muitas vezes Tinham um sotaque Francês Ou estrangeiro E que se tornavam diplomatas Era um assunto De família Digamos O Itamaraty Mas você tem Com a democratização A urbanização A ampliação Do Brasil A partir dos anos 60 e 70 Uma grande mudança Demográfica E até Mental No Estado brasileiro E na diplomacia Em particular Quando você transfere O Itamaraty Para Brasília E o Rio Branco Vem em seguida Em 1975 Você começa A recrutar Professores Disponíveis O próprio Itamaraty E os diplomatas Por salário baixo Começa a dar aulas No Rio Branco Mas professores De Brasília Digamos Em lugar Daqueles grandes Magistrados Mestres Que atuavam No Rio de Janeiro Você tinha O próprio Afonso Arínio Zimelo Franco Professor de História da Política Externa Do Brasil José Honório Rodrigues Américo Jacobina Lacombe Não é E grandes magistrados Grandes historiadores Como professores No Rio de Janeiro O Instituto Rio Branco No Rio de Janeiro Exigia sim Essa cultura Clássica Digamos Concursos Que pediam Conhecimento Da primeira edição Do Camões Não é Como foi feita A iconografia Na primeira edição Dos Lusíadas E uma cultura Grega Enfim Tudo isso Se exigia Nos exames De ingresso No Itamaraty Que não Davam Direito A Bolsa Os estudantes Precisavam Ter dinheiro Para se manter No Rio de Janeiro Durante dois anos Como estudantes E só depois Se eles passassem No concurso De finalização Do curso Eles eram Designados Terceiros secretários Então Era uma coisa De classe média Alta Para cima Mas o Brasil Do interior Digamos O Brasil De Brasília Digamos Muda muito isso Você passa A ter candidatos Imigrantes Pessoas de boa formação Que estudaram Em colégios privados Ou até moraram No exterior Conheciam línguas Então você tem Uma ampliação Do recrutamento E uma mudança Do espírito É o desenvolvimentismo Da era JK E depois A marcha forçada Para a industrialização Do regime militar Que muda O Itamaraty E veja Pela primeira vez E aí eu volto Para a submissão Mas pela primeira vez Na história Do Itamaraty Você teve realmente Chanceleres diplomatas O que não era normal Durante todo o império Eram Parlamentares eleitos Senadores Ou Deputados eleitos Não é Que eram invariavelmente Os chanceleres Alguns até medíocres Não é Um dos primeiros Chanceleres diplomatas Foi o próprio Barão do Rio Branco Em 1902 Depois você teve Alguns outros O Domício da Gama Que eram Nepote Digamos Do próprio Rio Branco Não é Que se tornou Chanceler No final Da segunda década Da república Mas depois Continuou Parlamentares Ou magistrados Ou grandes políticos Não é João Neves da Frontura Raul Fernandes O próprio Oswaldo Aranha Era um Era um deputado Estadual Federal Foi ministro Do interior O Santiago O Santiago O Santiago Dantas Foi O Afonso Arinos Mas a ditadura Ela dá um espaço Para os chanceleres diplomatas Por quê? Porque eram duas corporações Quase como irmãos Ciameses Não é A hierarquia Um dos governadores Implementados A força Digamos assim Hierarquia E disciplina E ordens Mas o Itamaraty Ele funcionou Como uma grande Instituição do Estado Mesmo sob A diplomacia Blindada Digamos Do regime Militar Mas com muita Amplitude de ação Porque eles Defendiam O que era interessante Para o Brasil Autonomia na política externa Industrialização Desenvolvimento Cooperação internacional Terceiro mundismo Antiamericanismo moderado A única coisa É que você tinha temas Tabus Cuba Cuba castrista O movimento comunista Internacional A União Soviética A China maoísta Então esses temas Eram digamos Os temas que os diplomatas Seguiam fielmente O que os militares Queriam Inclusive golpes Na Bolívia No Chile Mas ao mesmo tempo Durante o governo De Geisel O Brasil apoiou Até a presença De Cuba em Angola Contra o regime português Não exatamente Veja O que eu ouvi Foi o seguinte O Brasil se atrasou muito No apoio A Portugal colonialista Em 1960 61 Antônio Weiss Que era conselheiro Que estava Na nossa representação Junto a Nova Iorque Naquele grande movimento De descolonização Desconheceu instruções Do Itamaraty Para dizer que o Brasil Via com simpatia A descolonização Das colônias africanas Ele foi censurado Pelo Itamaraty Em 1961 E depois foi até Caçado Em 1964 Mas então Itamaraty Porque tinha Aquele grande lobby Português No Rio de Janeiro Inclusive grandes jornais Jornal do Brasil E outros Um grande lobby Que nos atrasou muito Na nossa descolonização Diplomática Nós ficamos apoiando Portugal Envergonhados Nos anos 60 Nos anos 70 Já mudou um pouco O Gibson Barbosa Fez um périplo Pela África Em 1972 Da qual participou Tanto Alberto da Costa e Silva Quanto o Rubens Recúpero Então A nossa diplomacia Começou a mudar Antes da Revolução dos Cravos Em 1974 Mas depois da Revolução dos Cravos Nós nos apressamos Reconhecemos imediatamente As três colônias africanas Mais importantes Que foram libertadas Em 1975 Mas em 1974 O Geisel Já tinha se rendido A evidência De que a China Era um grande protagonista Internacional E que ela não estava No movimento comunista Internacional Soviético Que tinha os seus agentes Os seus espiões Tudo mais aqui Então Ele decidiu reconhecer a China Naquela ilusão De que você iria ter 800 milhões de chineses Consumindo café brasileiro Não é? Então você reconheceu A China em 1974 Você esteve em Angola Do lado dos cubanos Mas involuntariamente Por quê? O Brasil Se lançou em Angola Desde a Revolução dos Cravos Tinha um consulado Em Luanda Ainda não era Representação diplomática Um consulado em Luanda Que era simpático Ao MPLA Ao movimento Pró-soviético Digamos Dos três movimentos Guerrilheiros angolanos E esse representante Se relacionava muito bem Com os cubanos Que também estavam lá E aconteceu que Na invasão de Angola Pela África do Sul Via Namíbia O Brasil defendeu Os interesses de Angola Enquanto que os cubanos Lutaram contra os sul-africanos Então nós estivemos Involuntariamente Do lado dos cubanos No episódio da guerra De invasão sul-africana Contra Angola É, mas salvamos Angola Nesse período A ditadura Tem que ser isso Sem dúvida Pelo apoio político Diplomático Não sei se militar Tem um grande romance De um jornalista gaúcho José Antônio Severo Que fala dessa aventura Cubana-brasileira em Angola Vale a pena ler Agora Já que você falou Alguns desses nomes Do Santiago Dantas E você ao mesmo tempo Me disse que está escrevendo Um livro Sobre os intelectuais Do Itamaraty Então eu não sei Se você vai tratar De todos eles Porque eles foram De carreira ou não Porque o Roberto Campos Acho que não foi Era de carreira Era de carreira Mas do concurso do DASP Não do Instituto Rio Branco Ele entrou em 38 Mas quais desses intelectuais Que você trata no livro Você poderia falar De três deles Do Santiago Dantas Do Roberto Campos E do José Guilherme Pois não Veja Quando foi presidente Fernando Henrique Cardoso E chanceler Luiz Felipe Lampreia Isso foi nos anos 90 Eles encomendaram Alberto da Costa e Silva Colega da academia Enfim Que fizesse um livro Sobre os intelectuais Do Itamaraty E ele coordenou E foi editado Já em 2001 Na chancelaria Do Celso Laffer O livro chamado Itamaraty na cultura brasileira Que recolhe Vários intelectuais Que se tornaram Famosos no Brasil Não por serem diplomatas Mas por serem intelectuais Na literatura Na poesia Até na música Não é? Então existe esse livro Itamaraty na cultura brasileira As pessoas podem achar Com esse nome Na minha página No academia.edu O Itamaraty na cultura brasileira Eu peguei o livro Escanerizei E coloquei à disposição Porque não teve mais edições Eu quando entrei De volta no Itamaraty Porque eu fiquei 13 anos Sobre o lulipetismo Exilado Digamos Na biblioteca Eu Assumi a carreira De A tarefa De editar Uma terceira edição Tinha tido Uma segunda Muito pequena Da Francisco Alva Em 2002 Mas uma terceira edição Do Itamaraty na cultura brasileira Então Pegando todos aqueles Diplomatas Intelectuais Que terminavam no Merchior Que tinha falecido em 1991 Grande Diplomata Tinha Mas só De carreira Portanto não tinha Nem Santiago Dantas E nem Afonso Arinos Roberto Campos Não tinha falecido ainda Então não entrou Terminou no Merchior Eu queria fazer uma terceira edição Com todos esses E acrescentando seis outros Que tinham falecido Depois Dessa edição de 2001 Que eram justamente O Roberto Campos Entrou no primeiro concurso Do DASP Departamento De Administração Do Serviço Público Em 1938 Junto com Omeira Pena Outro intelectual Liberal De direita Digamos Que também está Nesse volume Eu coloquei O Laúris Corel Que foi um crítico literário Coloquei O Vladimir Murtinho Que não é um Intelectual da escrita Mas foi um grande Cultor Da cultura brasileira Inclusive decorou O Itamaraty Em Brasília Fez uma decoração Absolutamente genial Não é Vasco Maris Um intelectual Musicólogo Historiador Não é E Sérgio Correa da Costa Sérgio Correa da Costa Que foi um diplomata Intelectual Casou com uma das filhas Do Oswaldo Aranha E escreveu E escreveu muitos livros De história do Brasil Então eram seis Novos diplomatas Mas não saiu Porque o IPRE Que eu dirigia Não tinha dinheiro Não tinha condições Seria uma edição Muito cara Tinha uma bela Iconografia E em 18 Já estivemos Em campanha eleitoral Mas aí Eu fiz um outro livro Independente Que acabou não sendo Ainda editado Porque Claro O Itamaraty Ficou quatro anos Sob domínio Dos novos bárbaros Mas esse novo volume Que se chama Intelectuais na diplomacia brasileira Inclui aqueles seis diplomatas Que eu citei E mais alguns Começo com o Rui Barbosa Que teve missões diplomáticas Em 1907 Na segunda conferência Da paz da AIA O Oswaldo Aranha Que foi um diplomata Acidental Digamos assim Porque ele era um político Mas foi o grande chanceler Que evitou que o Brasil Fizesse a vergonha Que fez a Argentina Aliada aos nazistas Até 45 Não é O Santiago Dantas Que foi escrito Um capítulo escrito Pelo Marcílio Marques Moreira Que trabalhou com o Santiago Dantas E até hoje está aí Não é Foi embaixador em Washington Ministro da Fazenda É É No Collor Não é E o Santiago Dantas Que foi escrito Perdão O Santiago Dantas Foi escrito Pelo Pelo Marcílio E eu escrevi Sobre o Afonso Arinos De Melo Franco Grande diplomata Que foi o que iniciou A política externa independente Não é Ele deu os princípios Basilares da política externa independente Essa coisa Da política externa independente Eu tenho uma curiosidade E talvez você me esclareça Porque eu não encontro isso Em nenhum livro De história da política externa brasileira Embora assim Em conversas pessoais O Vladimir Murtinho E Rubens e Cooper Uma vez Assim Eles reconhecem Não Teve essa Essa coisa Assim Que é A presença De um De um intelectual português Pensador português Fugido De salazarismo Que era o Agostinho da Silva Ele criou Na Bahia Um centro de estudos Afroorientais Esse centro de estudos Ele queria Entre outras coisas Pegar jovens Com potencialidades De liderança Na África E criar O Brasil Formar O Brasil Esses jovens Para tirar eles Das asas Tanto dos Estados Unidos Quanto da União Da então União Soviética E Esse projeto De geopolítico Do Agostinho da Silva O Vladimir Murtinho Vai fazer a ponte Para ele apresentar Isso ao Afonso Arín Nos Eugênio do Quadras Então isso estaria Também Entre as vertentes Que criaram A política externa independente Você tem dados Sobre isso? Sim, tem dados Veja, se você pegar o livro Do Rubens Recupero Que em 2016 Publicou um livro Chamado O Itamaraty Na Construção do Brasil 1750 2016 É um livro Muito importante Porque o O Rubens Recupero Foi oficial de gabinete Do Santiago Dantas Porque O Ministério Permanecia No Rio de Janeiro Depois de 1960 Apesar De todo o resto A presidência Vir a Brasília Permaneceu no Rio de Janeiro Enquanto se fazia o Palácio E Aí ninguém queria vir A Brasília Porque era um barro só Não é? Era um barro só E o Recupero Que não estava casado ainda Decidiu aceitar Porque teria um apartamento Ganharia um pouco mais E ficaria como uma espécie De representante Do Santiago Dantas Em Brasília E foi assim Agora Você tem O início Da política Externa independente Antes mesmo Do Afonso Arinos E talvez ele tenha Recolhido um pouco Desse Instituto Da Bahia Sobre estudos Afro-brasileiros Por quê? Bom Ele foi o autor Do projeto de lei De 1952 Sobre o racismo Como Crime E ele Ele participou De todo um movimento Que nos anos 50 Teve muito centrado No predecessor Do Izeb O Hélio Jaguaribe Criou em 1953 Uma revista Chamada Cadernos do nosso tempo De Instituto Superior De Estudos Brasileiros Que seria O Izeb A partir de 57 58 Com o JK Então a política Estadera independente Surgiu realmente No final dos anos 50 O JK Teve aquela iniciativa Da OPA Operação Panamericana Que seria Uma espécie de plano Marshall Para a América Latina Os americanos Não fizeram evidentemente Mas acabou saindo O BID O Banco Interamericano Então O Afonso Arino Seguiu tudo isso E quando ele foi escolhido Pelo Jânio Quadros Para ser o seu chanceler Ele já tinha pronto Mentalmente As suas ideias Inclusive Da descolonização Não apenas efetiva No plano diplomático Mas a descolonização Mental dos brasileiros Eu suponho Que aquela leitura Que você fez Foi das memórias Do Afonso Arinos Acho que se chama Planalto Quando ele foi chanceler Mas ele estava Mais no Rio de Janeiro Não é? E ele então reclamava Dos velhos diplomatas Conservadores Que eram amigos Da Inglaterra Dos Estados Unidos Do Ocidente Cristão Não é? E que desprezavam Um pouco Os negrinhos da África Esse terceiro mundismo Que começou a se infiltrar Na diplomacia Na diplomacia Desde o Hélio Jaguaribe Desde o Izebe Desde o Antônio Aes E o Jaime Azevedo Rodrigues Que foi também Um grande diplomata Intelectual Grande intelectual Realmente Então você tem Na formação Da política externa independente As bases Anticoloniais E de solidariedade Do Brasil Com o chamado Terceiro mundo Com os países periféricos Então Esse legado É interessante Que ele é recuperado Na ditadura militar Por quê? Numa primeira fase Você teve que pagar Digamos Um certo imposto Aos americanos Pelo apoio ao golpe Não é? Então você manda Uma força Para a República Dominicana Em 65 O coronel Meira Mato Chefia Um destacamento brasileiro Na força interamericana De paz Mas veja como Mesmo A doutrina Diplomática Da ditadura Era pelo direito Internacional Eles não fazem Uma intervenção Na República Dominicana Como queriam os americanos Para se contrarrestar A uma tentativa De tomada do poder Pela esquerda Que eram socialistas Social-democratas O Brasil exige Uma resolução multilateral E é o que se faz Na OEA A OEA Toma uma resolução Claro que Comandada pelos Estados Unidos De força interamericana De paz Então o Brasil participa Mas isso foi No Castelo Branco Depois começaram As fricções Entre o Brasil E os Estados Unidos De natureza comercial Calçados Café solúvel Salvaguardas americanas Anti-dumping Etc E a diplomacia brasileira Os jovens Que tinham sido criados No JK E no Jânio Quadros E no João Goulart Na política externa Independente Tomam digamos O poder O secretário-geral Logo em 67 Sob o Magalhães Pinto Era o Sérgio Corrêa da Costa Que era um desses nacionalistas Claro Na vertente Do Oswaldo Aranha Que tinha um projeto Para o Brasil Sabotada pelo Vargas Que eles retomam A política externa Independente Sem o nome Então sem o título Você teve Política externa Independente Desde 67 68 Apesar da solidariedade Digamos ocidental Contra o movimento Comunista internacional E você tinha guerrilhas No Brasil Guerrilha urbana Guerrilha rural Você tinha regimes Esquerdistas Na América Latina Que o Brasil Se encarregou De derrubar O Juan José Torres Na Bolívia O Bordaberre No Uruguai Depois o golpe Do Pinochet No qual o Brasil Foi um ativo Participante Um apoiador Junto com o Kissinger No golpe do Pinochet Você tinha esse lado Digamos Da ditadura militar Da diplomacia blindada Mas um lado Terceiro mundista Desenvolvimentista Unctadiano Sepaliano Nova ordem econômica Internacional Durante todo O final dos anos 60 E nos anos 70 Nós nunca votamos Com os Estados Unidos Na ONU Desde essa época E tivemos até Um acordo nuclear Com a Alemanha Que foi uma tentativa Para escapar Da sabotagem americana Que já vinha se exercendo Desde antes Porque antes do acordo Nuclear Brasil-Alemanha De 1975 Você tinha um projeto Com a França A França golista Que tinha saído Da OTAN em 65 A OTAN sai de Paris Para Bruxelas Sob o De Gaulle Mas o Brasil tinha Nesse período Final dos anos 60 Início dos anos 70 Um programa espacial Com a cooperação francesa Os americanos Obrigaram os franceses A abandonarem Essa cooperação Com o Brasil Para a construção De um foguete E lançamento de satélite Não era nada Bélico E eles têm a base Aqui na Amazônia Tem A Guiana A base de Curu É uma das mais importantes Bases de lançamento De satélites do mundo Lançamento comercial O Ariane 5 Ou talvez algum Assocessor Lança quase 20 satélites Por ano Funciona continuamente E nós queríamos fazer Uma base em Alcântara Temos até problema Com os quilombolas lá Mas era uma base De lançamento De satélite comercial Mas é claro que Quando você faz Um foguete O foguete é um míssil Ele pode transportar Uma ogiva Tanto um satélite Quanto uma bomba nuclear E os militares tinham Uma política paralela De nuclearização Do Brasil Ainda que o Brasil Tenha assinado Já nos anos 60 Um tratado De desnuclearização Da América Latina O tratado de Tlatelouco Que é um tratado Firmado no México Mas que o Brasil Iniciou desde 65 E agora Você tem um programa Paralelo militar Porque você achava Que a bomba atome Queria ser um bilhete De ingresso No conselho de segurança Não é? É uma ilusão Que a gente tinha Com o Egito Com a Índia Com o Paquistão Com outros países Irã mesmo E que foi Depois enterrado Pelo Collor Mas Essa política externa Independente Digamos Ela é A autonomia Da política externa Seguida invariavelmente Desde o regime militar Até hoje Com exceção dos Quatro anos Do Bolsonaro Que foi um Submisso Objeto Não dos Estados Unidos Mas do trumpismo Não é? Agora Você Vou fazer uma pergunta Mudando bem do assunto Na verdade Mas com Lula E Celso Amorim De certa forma Nós estamos de volta A esses tempos Aos tempos De Sukarno De Nasser De Mao De Sedong Aos tempos Da conferência De Bandung Na Indonésia Desses mitos Que nasceram A partir dali Veja A história É um pouco Mais complexa Como sempre Não é? Bandung Foi uma conferência A primeira conferência Terceiro mundista Digamos Que tinha A Indonésia Do Sukarno Que tinha se tornado Independente Em 1950 Da Holanda Não é? A China De Mao Tse Tung Que já tinha lá Suas diferenças Com a União Soviética Queria Queria liderar O movimento Comunista internacional Por isso fez O como informe Para substituir O como interno E do Do Lênin Mas a China Tinha já Suas pretensões De liderar Revoluções No Terceiro Mundo E depois Você tinha Já o Nasser Do Egito Essa foi a conferência De Bandung Em 1955 Muito vinculada A descolonização Da Indochina Francesa Os franceses Tinham tomado Uma tunda Dos vietnamitas Em 1954 Mas não queriam sair Chamaram os americanos Etc Então Era um problema De terminar A descolonização Na Ásia Não é E também dirigido A África Claro Bom Depois você teve A conferência De 1961 Que aí sim Criou o movimento Não alinhado Aí você teve Além do Sukarno Do Nasser Do Nero Da Índia E do Tito Da Iugoslávia Que tinha Um socialismo Diferente Do sistema Soviético Não é Esses criaram Um movimento Não alinhado Ao qual o Brasil Não aderiu O Brasil Tinha uma política Externa Pro-Ocidental Não exacerbadamente Pro-Ocidental Apesar de Algumas tendências No primeiro Governo militar Não é Mas uma política Externa Que tinha O seu legado Português Então O Brasil Não aderiu Ao movimento Não alinhado Inclusive porque Ele considerava Que o movimento Não alinhado Seria um apoio Às teses Mais extremas Ligadas Ao movimento Comunista Internacional Sobretudo A China O Brasil Sempre foi Um observador No movimento Não alinhado Agora Ao mesmo tempo Você teve Uma tendência Neutralista Na política Externa Brasileira Desde o JK Mas sobretudo Com o Afonso Arinos E Santiago Dantas No Jânio Quadros E no João Goulart Que fica interrompida Nos primeiros anos Do regime militar Mas que volta Digamos Com já O segundo Ou terceiro Chanceler Da era militar Não é Com O Magalhães Pinto Mas praticamente A cúpula Do Itamaraty É absolutamente Pró-política externa Independente Então Você faz Uma política externa De construção Da autonomia Mas é diferente Do que fez o Lula E Celso Amorim Nos mandatos De Lula 1 Lula 2 2003 2010 E depois Retomada Um pouco Pela Dilma Mas que não se interessava Muito por política externa E que agora estão Novamente Na Berlinda Sobre Lula 3 Por quê? Porque é uma política externa Autônoma Independente Ou seja, não vinculada As grandes potências Como era sempre A intenção Mas é uma política externa Partidária Não vamos deixar De reconhecer Que Cuba Foi a grande Apoiadora do PT Durante todos os anos 80 Os irmãos Os irmãos Os irmãos financiaram o PT nos anos 80, o Chaves talvez de 99 a 2002, não é? Então você teve uma clara orientação pró-regimes socialistas, esquerdistas, progressistas, com o PT. Isso também porque, além dos sindicalistas, que eram alternativos nos anos 70, mas que também se tornaram sindicalistas enquadrados sobre o PT, tanto que o Lula deu muito prêmio a eles, inclusive o imposto diretamente para centrais sindicais, você tinha os guerrilheiros reciclados. Aqueles que eu chamo de guerrilheiros reciclados é o pessoal da luta armada urbana, alguns da luta armada rural, não é? Como lá o Genuíno, que se reciclaram na luta pacífica e que entraram no PT e que pôram a espinha dorsal do partido orgânico, gramsciano e até neobolchevique, que é o PT em grande parte na vertente sindicalista, ele é o sindicalismo normal que a gente conhece, meio corrupto, mas a vertente neobolchevique do PT, dos guerrilheiros reciclados, comandou muito das vertentes do PT, são oito vertentes, inclusive trotskistas e outros nacionalistas, e depois a vertente da teologia da libertação, das comunidades eclesiais e base, que é a base popular do PT. Essas três componentes são relevantes, uma pela base eleitoral, outra pelo comando do partido organicamente, e a direção sindical. Então, você tem uma política externa partidária, e se você quiser, os economistas gostam daquelas pizzas, aqueles gráficos em fatias para definir orçamento, quanto vai para a saúde, educação, pagamento da dívida externa, previdência social, etc. A política externa do PT era uma pizza em que talvez três quartos fossem Itamaraty puro. Um quittadianismo, sepalhanismo, desenvolvimentismo, multilateralismo, anti-americanismo, tudo aquilo que você teve nos últimos 30, 40 anos, ou 50 anos, não é? E um quarto, talvez, uma ou duas fatias da pizza, a política externa partidária, que era o Marco Aurélio Garcia, como assessor presidencial, um homem que viveu em Cuba, ou que pelo menos foi controlado pelos cubanos para criar o Fórum de São Paulo, junto com o próprio Palácio do Planalto, com os assessores do Lula, não é? Então, você teve um lado da política externa que era nitidamente partidário e infenso fora da burocracia normal do Itamaraty. A burocracia normal do Itamaraty comandava as relações entre estados. O próprio Lula disse, num dia do diplomata, me lembro bem, eu estava presente, em 2006, se não me engano, que o Itamaraty controla as relações entre estados, mas aqui está o companheiro Marco Aurélio Garcia, que faz a diplomacia dos partidos de esquerda na América Latina. O Marco Aurélio era o militante da Polope. Exatamente. Mas ele era trotskista também. Eu recebi o Marco Aurélio Garcia... Mas ele só era trotskista. Ele era trotskista na origem. Quando ele saiu do Chile, ele esteve numa das embaixadas, não sei qual, eu estava na Bélgica, eu fiquei sete anos durante a ditadura militar auto-exilado, digamos, na Europa, estudando. Inclusive, porque quando eu entrei na USP, em 68, 69, os meus professores foram logo os caçados em seguida. Foram aposentados compulsoriamente pelo ato 5, Fernando Henrique Cardoso, Otaviani, Florestan Fernandes. Eu acabei largando o curso no segundo ano e fui para a Europa. Mas, em 73, eu recebi muitos dos exilados brasileiros que estavam no Chile. O José Dirceu, das greves de Osasco, o Vladimir Palmeira, líder das manifestações estudantis no Rio de Janeiro, da UNE, o próprio Marco Aurélio Garcia. Eu coloquei na casa de um trotskista famoso, mas ele ficou pouco tempo em Bruxelas e logo foi para Paris, onde ele tinha os seus amigos da Quarta Internacional. E ele era o homem que também esteve em Cuba durante alguns tempos. O José Dirceu esteve em Cuba, outros guerrilheiros estiveram em Cuba, mas ele era da área intelectual, dos fellow travelers intelectuais e foi, então, o assessor do Lula para assuntos internacionais, tanto que ele era jocosamente chamado pelos diplomatas de chanceler para a América do Sul. Ele falava bem espanhol e só entendia das guerrilhas e dos movimentos de esquerda na América do Sul. Ele foi responsável por uma grande parte da deformação da política externa sobre o Lula I e II. Agora, hoje, você faz muitas críticas à política internacional do Lula, inclusive críticas à jogada dos BRICS. Eu queria que você desse uma resumida nesses equívocos falando para a gente e uma outra coisa. O afante se contrapor à hegemonia norte-americana Lula está se curvando a uma provável hegemonia chinesa? Não exatamente. A intenção era diferente. Veja, quando o Lula sumiu em 2002, ele até esteve nos Estados Unidos antes de tomar posse. Eu estava lá. Eu estava servindo como ministro conselheiro na embaixada em Washington. O Zé Dirceu passou por lá em julho para acalmar os americanos. Ele falou, olha, esqueçam essas coisas de Cuba, do comunismo. O Lula não vai socializar. Ele passou por lá. Aliás, assessorado pelo Mário Garneiro, aquele grande banqueiro. Isso foi o Zé Dirceu em julho. de 2002. Depois veio o próprio Lula, eleito em outubro de 2002. Esteve em Washington em 2010. Foi recebido pelo Bush Filho. E fizeram uma amizade os dois. Se deram muito bem. E o Lula fez aquele discurso todo. E já apresentou o Henrique Meirelles como seu banqueiro central. E o Antônio Palocci como seu ministro da Fazenda. Então aquilo realmente acalmou os banqueiros. Mas os banqueiros já estavam com o Lula desde antes. Eu me lembro de uma dessas reuniões do Fundo Monetário e do Banco Mundial em Washington em que os banqueiros todos, eu estou falando dos grandes banqueiros, Itaú, Bradesco, todos aqueles grandes bancos, já estavam apoiando o Lula e não o Serra. Porque o Serra era considerado um intervencionista. O homem queria mudar muito da economia. E o Lula já era amigo dos empresários e dos banqueiros desde muito antes. Desde quando ele era sindicalista que ele tomava o uísque com o pessoal da Fiesp, da Anfávia, para resolver salários, aumento de salários dos metalúrgicos. E tomava o uísque com o Wolfgang Sauer. Exatamente. Então o Lula era mais confiável do que o Serra. Então ele teve o apoio do grande capital, digamos assim, dos financistas, dos empresários, menos do agronegócio talvez, porque o MST já era um incômodo. Mas ele desbancou o Serra e se elegeu triunfalmente. Então ele esteve nos Estados Unidos, fez uma boa amizade. Depois eu preparei, enfim, um dos meus livros é sobre as relações brasileiros-Estados Unidos, que era para a primeira visita de trabalho do Lula aos Estados Unidos, em junho de 2003. E foi um sucesso. Foram muitos ministros, firmaram muitos acordos, etc. Prometeram grandes coisas, inclusive um primeiro programa do etanol, de cana-de-açúcar no Brasil ou de milho nos Estados Unidos, para promover o etanol como combustível sustentável, digamos assim, não é? Não deu em nada, porque depois o Lula se tornou shake do petróleo com a descoberta do pré-sal em 2005. Mas ele se deu bem com os americanos, então... Mas, ao mesmo tempo, ele tinha esse legado cubano, trazido pelo Marco Aurelio Garcia, pelo José Dirceu, pelos guerrilheiros reciclados. E ele defende as ditaduras mais execráveis da América Latina. Naquela época só tinha Cuba, mas já a Venezuela estava se tornando uma ditadura, não é? Você teve uma grande greve da PDVSA contra o Chávez em 2002. O Lula pediu, ainda como candidato eleito, pediu ao Fernando Henrique que enviasse um navio da Petrobras para abastecer a Venezuela de diesel e de gasolina, porque estava faltando, não é? E, logo em dezembro de 2002, eu me lembro que o Marco Aurelio Garcia já foi à Venezuela para se reunir com o Chávez e com os chavistas, para apoiá-los naquela greve que poderia derrubar o Chávez depois da tentativa de golpe que teve, se não me engano, em abril ou maio de 2002, não é? E criou-se uma confusão, porque os manifestantes, os democratas venezuelanos, digamos, foram bater panela na frente da Embaixada Brasileira e aí o Celso Amorim, escolhido como chanceler, propôs um grupo de amigos da Venezuela. Na verdade, era um grupo de amigos do Chávez, não é? Porque eles conseguiram consolidar o Chávez. E o Lula apoiou todos os candidatos esquerdistas nesses anos 2000. Você teve vários, não é? Teve a Frente Amplio, no Uruguai, peronistas na Argentina, claro, você teve o Morales, na Bolívia, o Rubem Correia, no Equador, a própria Cuba. Em um determinado momento teve Honduras, o Zelaya se refugiou na Embaixada Brasileira em 2005, se não me engano. Então, você teve esse apoio indiscutível do Lula, digamos, ao terceiro mundismo, ao esquerdismo. Inclusive, na confecção de grandes conferências diplomáticas entre presidentes da América do Sul e presidentes africanos e presidentes árabes, de países árabes. Foram feitas durante alguns anos. Agora, desde o início do governo Lula, em 2003, você teve o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, que seria um grupo das três grandes democracias do chamado Sul Global, que não existe mais se diz Sul Global, digamos. Então, o IBAS começou logo em 2003, mas logo em seguida você teve uma grande repercussão daquele artigo do Jim O'Neill, do Goldman Sachs, sobre o BRIC, quatro grandes economias emergentes, mas que era apenas uma proposta de carteira de investimentos para fundos de investimento em economias que estavam crescendo muito, ou seja, grandes retornos para fundos institucionais, não é? E aquilo foi tirado pelo Celso Amorim e pelo Lavrov, eles eram amigos porque serviram ambos em Nova Iorque, juntos, foram tirados como uma proposta de grupo diplomático. O BRIC estava fazendo sucesso, a BRIC é a grande fronteira da economia mundial, os emergentes vão ultrapassar um G6 ou um G7 daqui a 25 anos, então causou um grande entusiasmo na imprensa entre os investidores internacionais e o Lavrov e o Lula, perdão, o Lavrov e o Celso Amorim propuseram um BRIC diplomático e apresentaram aos chineses e aos indianos. Logo em 2005, 2006, o BRIC já estava formado. Ele só se faz de forma oficial em 2009, quando tem a primeira reunião de chefes de Estado ou de governo em Ekaterimburgo, na Rússia, em 2009. Mas eu já tinha dado uma entrevista ao Lourival Santana em 2006, dizendo que o BRIC era uma anomalia, era apenas um projeto ideal. Por quê? Os quatro países não tinham nenhuma convergência diplomática, uma absoluta, digamos, heterogeneidade nas suas políticas externas. Duas potências nucleares, inclusive autoritárias, bastante autocráticas, a China pós-maoísta, enfim, Deng Xiaoping ainda, Hu Jintao, Zhang Zemin, mas a Rússia já dominada pelo Putin desde 2000, não é? E duas democracias, Brasil e Índia, de baixa qualidade, digamos, muito corruptas e muitos problemas. Mas, enfim, no entusiasmo do BRIC econômico, do BRIC carteira de investimentos, se fez o BRIC diplomático, que se reuniu em formato de chanceler de 2006 a 2009 e aí começou em formato presidencial 2009, 2010 e a África do Sul entra pela mão dos chineses, porque os chineses já tinham há mais de 10 anos um programa para a África, reunia chefes de Estado africanos em Pequim para prometer grande ajuda para projetos semicoloniais da China, que era construir ferrovias, portos, minas, várias instalações de infraestrutura para matérias-primas, para alimentar a grande máquina industrial chinesa. Então, eu sempre achei o BRIC uma ideia equivocada. Mas aí vem os instintos anti-imperialistas, anti-americanos do petismo, do Lula, do Macorello Garcia, de outros, não é? E eu sempre achei aquilo equivocado e achei que o BRIC original era equivocado. O BRICS, a partir de 2011, com a África do Sul, era uma gaiola de ferro para o Brasil, não é? E a partir dessa reunião em Joanesburgo, agora, quando ele aumenta 120%, seis novos países acrescentados aos cinco existentes, ele se torna uma armadilha para o Brasil. Porque você juntou no BRICS chinês, digamos, o BRICS Plus, o BRICS Mais, você juntou ditaduras, Irã, Arábia Saudita, não é? E alguns países do terceiro mundo para dizer que é uma coisa do sul global, a Etiópia, não é? E aí você tem lá o Egito e você tem a Argentina que entrou pelas mãos do Lula, mas não sei se ele vai se arrepender porque ela pode ir para a direita e até recusar aderir ao BRICS e até implodir o Mercosul, não é? Então, eu acho que a política externa do lulupetismo orientada pelo Celso Amorim é muito equivocada em vários aspectos, não por ser de esquerda ou por ser terceiro mundista, mas por ser incongruente com os interesses nacionais do Brasil. Em lugar de você estar defendendo os interesses nacionais do Brasil num processo de desenvolvimento virado para todos os países de forma ecumênica, não é? Você está querendo construir uma nova ordem global e abandonar o dólar como se isso fosse fácil, não é? O dólar não está ali por vontade americana, o dólar está ali pela potência da economia americana desde a Primeira Guerra Mundial, quando começou a substituir a Libra Britânica no comércio internacional, nas finanças, nas commodities. Então, há equívocos muito grandes que derivam de ignorância, falta de experiência dos comandantes políticos e de preconceito, ideologia, não é? Anti-americana, anti-ocidental por desejar uma outra coisa que não a velha dominação ocidental americana tradicional na América Latina. Agora, no caso da guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós podemos dizer que o Brasil, no momento em que ele despreza, em que ele ignora as sanções econômicas do mundo ocidental à Rússia, e em que compra, com combustíveis, compra cada vez mais na mão dos russos. A gente pode dizer que o Brasil está tomando partido não só diplomaticamente, mas objetivamente, materialmente, financeiramente, ao lado da ditadura de Putin? Aliás, de um Putin que Lula acaba de dizer que se vier no Brasil não será preso? Certamente. Veja, isso não começou agora na guerra de agressão de fevereiro de 2022, não é? Começou antes, porque a Rússia, cuja origem é Kievana, é baseada na religião, na cultura, na construção de cidades e de universidades, naquela região que era dividida entre Polônia, Habsburgos, não é? E eslavos, claro, eslavos de língua russa na parte oriental, mas puramente ucranianos na parte ocidental, na parte central, os russos sempre consideraram a Ucrânia como seu território. Por quê? Porque era um território imenso, planícies férteis para a produção, ela que alimentava a Rússia, praticamente, a partir das planícies da Ucrânia desde o século XVII, século XVIII, etc. Mas ela passou por várias dominações, não é? Inclusive, a Rússia, ela é dependente da formação da Ucrânia original, inclusive da igreja ortodoxa. A Moscóvia, o principado rus, que era dominado pelos mongóis até o século XIV, século XV, deve a sua cultura, a sua religião à Ucrânia. Mas depois do Ivan o Terrível, depois dos vários Czares, a partir do século XVII, XVIII, a Ucrânia era o grande território onde se decidiriam a dominação dos impérios. A Polônia foi um grande império no passado, os Habsburgos, depois a Áustria-Hungria, foram um grande império, que dominou metade da Polônia, metade da própria Ucrânia, e o Império Czarista, que se expandiu muito ao leste, para a Sibéria, para o território chinês, inclusive Vladivostok, era uma cidade, era um porto chinês que foi conquistado pela Rússia em 1860. Alguma coisa, teve um tratado que entregou o Vladivostok à Rússia, a Rússia Czarista. Harbin, a capital da Mandchúria chinesa, foi fundada por engenheiros militares russos no final do século XIX. Então, teve uma grande expansão russa para o leste e para o sul, contra os otomanos, contra os tártaros, que conquistou a Crimeia em 1754, aproximadamente, pela Catarina II, que incorporou a Crimeia e parte da Ucrânia Oriental à Rússia, ao Império Russo. Então, você teve toda uma ambição dos russos sobre a Ucrânia, como defesa, como expansão lá do Império. E a confusão atual começa na Segunda Guerra da Crimeia, digamos, em 2014, mas que foi uma guerra apenas de invasão muito fácil, porque a Primeira Guerra foi vencida pela França e pela Grã-Bretanha contra a Rússia em 1853, 54, apoiando a Turquia otomana, a porta de Istambul. Mas os russos foram derrotados, mas acabaram ficando com a Crimeia, com o Sebastopol, que se tornou uma grande base naval, a única base naval em águas quentes que os russos tinham, porque no Báltico, no Norte, ficavam congeladas durante seis meses. Então, você teve essa dominação sobre a Crimeia, que era realmente russa, foi ocupada por russos, mas fazia parte, digamos, da administração da Ucrânia, que era admitida como uma das tribos do Império Russo. As duas tribos eram os bielorussos, os russos brancos, e os malorussos, que eram os pequenos russos ucranianos. A Crimeia foi tomada, então, pelo Putin, porque ele sempre considerou que a decisão do Lênin de criar uma república federada ucraniana em 1918 foi errada, mas respondia ao nacionalismo ucraniano e, naquele tempo, teve uma república ucraniana que durou por mês. Só um parênteses, o próprio Trotsky comandou o Exército Vermelho na invasão da Ucrânia em 1923, né? Exatamente. Isso porque os exércitos brancos que tiveram uma guerra civil de 18 a 21, aproximadamente, estavam muito baseados em territórios da Bielorússia e da Ucrânia. Então, a guerra civil contra os czaristas, digamos, se deu muito em território ucraniano. E você tinha um nacionalismo ucraniano que, de vez em quando, conseguia publicar livros e jornais em ucraniano, depois foram reprimidos. O Império Soviético teve uma particularidade, porque o único trabalho decente do Stalin, que foi pedido pelo Lênin, foi para cuidar das nacionalidades. Então, ele fez um livro sobre as nacionalidades, porque a Rússia, mesmo no Império Russo, tinha muitas nacionalidades, não é? Inclusive, poloneses, finlandeses, bálticos, ucranianos, tártaros, e vários outros ali daquela Ásia Central, não é? Dos cristãos da vida. Então, o Stalin fez um livro, um texto, sobre a questão das nacionalidades que o Lênin aprovou. Então, quando você criou a União Soviética, em 1918, você criou duas repúblicas federadas, a Bielorússia e a Ucrânia, não é? Também você tinha as repúblicas federadas da Ásia Central, o Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão, etc., mas eram praticamente dominadas, eram satrapias russas, digamos, enquanto que Ucrânia e Bielorússia eram consideradas repúblicas federadas. Tanto que, em 1945, quando se decidiu em alta a divisão do mundo, o que seria ocidental, Hungria, Áustria, ou melhor, Hungria e Polônia seriam da esfera soviética, o Stalin prometeu eleições livres, mas nunca fez. Então, em alta, o Stalin pediu que a Rússia tivesse vários votos na ONU, porque ela era sozinha, em alta, ela era sozinha contra os ocidentais que lutavam contra o nazifascismo, então ele pediu muitos votos para as repúblicas federadas da União Soviética. Aí o Roosevelt falou, olha, então eu vou pedir votos separados para os 50 estados americanos, não é? E aí, claro que não se fez isso, mas ele ganhou dois votos, Bielorússia e Ucrânia. Bielorússia e Ucrânia tinham votos na ONU, votos separados da União Soviética, ou seja, contavam três, mas claro que eles votavam sempre alinhados com a União Soviética. Então, você teve esse status ambíguo da Ucrânia e da Bielorússia durante toda a história do Império Soviético. Quando se fez os acordos de Minsk em 91, que reconheceu a independência da Ucrânia, da Bielorússia e depois dos outros estados federados, algo que já estava decidido antes de acabar a própria União Soviética. A União Soviética acabou em 25 de dezembro de 91, quando Gorbachev proclama que ele deixa de ser presidente da União Soviética. mas desde começo de dezembro esses países tinham feito plebiscitos. Aliás, acho que o único plebiscito foi feito na Ucrânia, no começo de dezembro. E 84% da população ucraniana votou pela independência da Rússia. Na Crimeia foi mais de 54%. No Donbass, Ucrânia Oriental, Luhansk e Donetsk, também mais de 50% dos ucranianos, entre aspas, mas vários de fala russa, etnicamente russa, votaram pela independência. Então, a Ucrânia se tornou independente em 91, mas sempre contestada pela Rússia. Presidentes da Ucrânia, muitos corruptos, ex-comunistas da era anterior, que ficaram de 91 até 2014, pelo menos, eram praticamente aliados da Rússia, não é? Por isso, se fez um acordo em 95 de desnuclearização da Ucrânia e do Cazaquistão, que tinham bases atômicas, bases nucleares da União Soviética. Então, eles devolveram os seus armamentos, o seu material nuclear, sob a promessa formalmente assumida pela Rússia, do Yeltsin, de garantir da soberania, de independência, de respeito à sua autonomia, não é? Isso, claro, que o Putin, desde 2000, não aceitava. E ele começou a interferir no Dombas e na Crimeia desde essa época clandestinamente. Em 2014, ele invade a Crimeia, aproveitando aquela revolução Euromaidan da Ucrânia. Foi a terceira revolução, digamos, da Ucrânia. A Ucrânia não tinha muita identidade nacional, nunca teve, por causa dessa divisão entre russos, austríacos, poloneses, os próprios nacionalistas ucranianos, não é? Eles não tinham identidade nacional. Eles tinham uma língua, uma religião, que durante algum tempo foi vinculada ao patriarcado de Moscou, não é? porque a Ucrânia continua um dos estados mais corruptos do mundo. E depois tiveram uma revolução mesmo popular em 2013, 2014, porque eles queriam se juntar à União Europeia. O presidente havia aceito isso, iriam começar as negociações e aí o presidente foi chamado a Moscou, mudou de ideia, interrompeu as negociações com Bruxelas e aí começou a revolta popular. Uma revolta mesmo contra o parlamento, não é? Que aceitou isso, jogaram parlamentares na lata de lixo na frente do parlamento e essa revolta que teve muitos mortos durou de dezembro de 2013 a 2014. Quando terminou e você começou um processo de construção da autonomia ucraniana, o Putin atacou a Crimeia. Foi logo em fevereiro de 2014 que ele invadiu a Crimeia e começou a financiar grupos pró-russos no Donbass, não é? Então, quando a Crimeia foi tomada pelos russos e declarada um Estado russo, houve um referendo fake, não é? Um referendo falso. Tinha muitos russos, claro, mas foi na beira, na ponta da pistola que eles fizeram esse referendo. ela ficou pertencente ao Estado russo, à República Federativa Russa, não é? E a Dilma, que era presidente do Brasil, não honrou as tradições diplomáticas brasileiras. A tradição diplomática brasileira é de respeito à soberania. É uma questão internacional, tratado multilateral, carta da ONU, Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e na própria Constituição brasileira de 88, que tem aqueles grandes princípios do artigo 4º, entre eles o respeito à soberania, à não interferência nos assuntos internos de outros estados, etc. Ela disse, a Dilma, foi interrogada por um jornalista pouco depois, disse que a invasão da Ucrânia é um problema interno da Ucrânia, como se a invasão de um Estado por um outro Estado fosse um problema interno, não é? Então começou aí a degringolada da diplomacia brasileira, que não se refez por causa dos compromissos assumidos no BRICS, mesmo os governos posteriores, do Temer e mesmo do Bolsonaro, não romperam com o BRICS e não voltaram atrás naquela decisão de não interferência nos assuntos internos da Ucrânia, ou seja, a Crimeia. E o Brasil nunca participou das sanções introduzidas pelos países ocidentais contra a Rússia, começaram em 2014, mas eram sanções unilaterais apenas porque a Rússia, usando abusivamente do direito de veto no Conselho de Segurança, impediu qualquer resolução condenando a Rússia formalmente. As três resoluções que condenaram a Rússia já depois da invasão em 2022 foram na Assembleia Geral e não no Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança não pôde fazer nada. A Corte Internacional de Justiça, chamada pela Ucrânia para examinar a Convenção sobre o Genocídio que estava sendo realmente perpetrado pelos russos já a partir de fevereiro, março, ela decidiu pela culpa da Rússia e ela emitiu um laudo votado a quase maioria por todos os juízes da Corte Internacional de Justiça, menos pelo juiz chinês e pela juíza russa. Eu não sei se a mulher era russa ou chinesa, mas o juiz russo e chinês votaram contra, mas os outros aprovaram essa condenação. Só que a Corte Internacional de Justiça não tem dentes, ela depende do Conselho para implementar, isso nunca houve. Mas o Brasil votou sim a favor da condenação da Rússia, mas em termos muito moderados. Era uma resolução que chamava a paz, as negociações pacíficas, o Brasil sempre naquela questão da sessão de hostilidades e sempre se recusou a aderir às sanções que só eram unilaterais por causa desse veto da Rússia no Conselho. Mas as sanções elas são inteiramente conformes à Carta das Nações Unidas, artigos 41 e 42 que comandam as sanções que podem ser diplomáticas, comerciais, financeiras e até de bloqueio naval e aéreo que são iguais a que a Liga das Nações tinha nos anos entre guerras, nos anos 20 e 30. Agora, a própria Carta da ONU, num dos primeiros artigos, o primeiro artigo é o que proíbe guerras e agressão, só permite guerras e defesa preventiva se há uma ameaça real. Então, guerras e agressão são ilegais e a Rússia cometeu. Mas ela também comanda a busca da paz. A busca da paz se faz tanto por peacemaking, imposição da paz, como por peacekeeping, interposição para pacificação ao término de uma guerra civil, de uma guerra entre estados, etc. Bom, um artigo da ONU diz que o Conselho de Segurança é o principal agente da paz e da segurança internacional, mas principal não quer dizer exclusivo, tanto que esse mesmo artigo da ONU diz que todos os países têm o dever de vir em socorro da parte atacada ilegalmente por uma outra parte e prever até expulsão da parte que viola as Nações Unidas. E nem todos os países são membros das Nações Unidas, não é? Podem ser expulsos, mas é uma decisão que o Conselho de Segurança tenha a palavra em última instância. Então, o Brasil não aderiu, votou condenando a Rússia em 2022, mas de uma forma muito ambígua, não é? Porque dizia que não se pode pôr sanções, porque não é uma forma de resolver o conflito, e sim pela via pacífica, e que não se deve dar armas, porque isso aumentará o número de vítimas, como se você estivesse convidando a parte agredida a se entregar, não é? A simplesmente renunciar à sua defesa. Então, a política externa brasileira errou muito, mas isso é sobre o Bolsonaro, nós estamos falando sobre o Bolsonaro, que eleitoralmente continuou justificando a sua postura até de solidária a Putin, ele esteve lá uma semana antes da invasão, ou duas semanas antes, dizendo que ele não poderia deixar os agricultores brasileiros sem fertilizantes, e estava num período de alta dos preços de petróleo, então ele continuou importando diesel, por razões eleitoreiras, ele não tinha nenhuma ideologia, o Bolsonaro, a não ser uma ideologia antiga do primeiro chanceler dele, Ernesto Araújo, que queria fazer uma grande aliança das nações cristãs do mundo, quais eram essas nações cristãs? O Brasil católico, Estados Unidos protestante e a Rússia ortodoxa, e agora o Ernesto deve ter tirado a Rússia dessa aliança de cristã, porque invadiu um país e está aliada a uma ditadura chinesa, o Ernesto tinha horror do comunismo chinês, como se o comunismo chinês ainda existisse, aquilo é um capitalismo com característica chinesa, então o Brasil vem errando na sua diplomacia desde o Bolsonaro e no Lula errando mais, porque ele se tornou um aliado objetivo de Putin e da Rússia, essa é a grande tragédia da nossa diplomacia. Certo, bom, agora vamos mudar de assunto, eu estou adorando o que você está falando, mas é uma entrevista onde a gente vai falando de vários temas, você é muito mais conhecido, claro, pelas suas intervenções no campo das análises e discussões do Brasil no sistema das relações internacionais, mas na verdade você discute muitas outras coisas, no livro que eu escrevi em busca da ação, eu cito um belo texto seu, chamado A Ignorância Letrada, que é um texto sobre a deterioração da qualidade da universidade brasileira na área das chamadas ciências humanas, quer dizer, essa universidade brasileira que já foi um lugar de inquietude, de criatividade, hoje é o túmulo da liberdade de pensamento, da liberdade intelectual no Brasil, como é que você analisa esse processo? Olha, eu, antes de ser diplomata e mesmo sendo diplomata, eu sempre fui um acadêmico, eu digo, como dizia lá o Eduardo Portela, quando foi ministro da educação do Figueiredo, eu estou ministro, eu não sou ministro, eu estou diplomata, eu era acadêmico desde antes de entrar na universidade, já em adolescente, com 17, 18 anos, eu dava aulas em cursinhos gratuitos para candidatos à USP, não é? Acabei entrando na USP, naquela famosa batalha da Maria Antônia, entre os Mackenzie e a Fefeleche, e fui da primeira turma dos barracões de ciências sociais da USP, fiquei lá um ano e pouco, mas logo veio lá o Ato 5, quando eu entrei, em dezembro de 68, mas em maio de 69, meus professores foram aposentados compulsoriamente, Florestan Fernandes, Otaviane, Fernandes Henrique Cardoso, e eu estava muito vinculado aos grupos de esquerda, participando ativamente da luta, da resistência contra a ditadura, eu era, digamos, um candidato a guerrilheiro urbano, nunca cheguei a tanto, mas era da linha auxiliar, digamos assim, e em um determinado momento resolvi sair, porque eu achei que eu iria ser preso e certamente poderia ter sido preso, pelos meus vínculos, pelos meus vínculos com vários guerrilheiros que foram presos, torturados, muitos eu encontrei no exílio depois, tanto no Chile, quanto na Europa. Então, eu fiquei sete anos fora do Brasil estudando, ganhando os meus diplomas, graduação, mestrado, doutoramento, e quando eu voltei ao Brasil, em 77, na abertura do Geisel, a famosa abertura gradual e segura, eu achei que eu poderia voltar, e assim que eu voltei, acho que foi em março de 1977, teve o golpe de abril, o pacote de abril, o fechamento do Congresso e novo endurecimento do regime, mas eu queria ver se o meu nome estava fichado pelo SNI, porque eu tinha ficado sete anos na Europa escrevendo contra a ditadura, no Front Brazilian d'Information, com outro nome, claro, com o meu próprio passaporte, mas vivendo no meio dos exilados, entende? Eu me lembro de muitas reuniões do Front Brazilian d'Information, com o Márcio Moreira Alves, tive até com o Miguel Arraes em Argélia, quando se planejaram ações contra a ditadura brasileira, enfim, aí eu vi um concurso direto para o Itamaraty, eu não queria voltar a ser aluno, ou seja, fazer um vestibular para o Instituto Rio Branco, e ficar dois anos lá ganhando mal no Instituto Rio Branco, eu já tinha quase o doutoramento, eu tinha interrompido o meu doutoramento quando voltei ao Brasil em 77, então eu fiz o concurso, passei, o SNI parece que não tinha nada contra mim, entrei no Itamaraty em final de 77, mas logo em seguida fui fichado como diplomata subversivo, não é? Era aquela época da luta pela anistia, do retorno dos exilados, eu participava desses grupos em Brasília, alguns poucos diplomatas, o Celso Amorim, inclusive, e outros acadêmicos, digamos, muitas reuniões, o SNI sempre seguindo a gente, eu sabia que eu estava sendo observado, e eu participei da campanha do general Euler Bentes Monteiro contra o Figueiredo, aquela eleição indireta em 78, né? Anos depois eu descobri a minha ficha no SNI, no diretório do SNI do Arquivo Nacional de Brasília, diplomata subversivo, participou da campanha do candidato oposicionista em 1978, escreveu o texto sobre política externa, alternativa, tal, então eu fui fichado logo em seguida, mas eu continuei dando aulas, eu sempre dei aulas em São Paulo, depois em Brasília, em universidades estrangeiras, então eu sempre me senti acadêmico, vinculado à universidade. Quando eu voltei do meu doutoramento na Europa, na Bélgica, em 84, eu já estava no Itamaraty, eu fiz o doutoramento, eu me reescrevi quando eu saí para o meu primeiro posto diplomático em Berna, na Suíça, terminei em Belgrado e voltei e comecei a dar aulas na UNB e no Instituto Rio Branco mesmo, né? Então eu sempre tive essa vinculação com o meio acadêmico, com várias universidades em Brasília, inclusive durante muitos anos com o Uniceub, então eu observei muito a perda de qualidade do material acadêmico, porque quando você participa de bancas, até de bancas de monografia, mas sobretudo de dissertação de mestrado e de tese de doutoramento, você percebe a perda de qualidade. Quando eu dava aula em graduação, eu percebia também a perda de qualidade do corpo do corpo dissente, não é? Dos alunos que não sabiam escrever, mas até no mestrado, em seleção para mestrado, candidaturas que não conseguiam concatenar uma lógica, então eu fiquei muito impressionado com a perda de qualidade, e não só o marxismo vulgar que eu já tinha abandonado há muito tempo, eu comecei marxista, li todo o meu Marx, meu Lênin, ainda com 14, 15 anos, ao mesmo tempo lia Caio Prado, Florestan Fernandes, Fernando Henrique, Raimundo Arron, Roberto Campos, nos seus artigos dominicais, então eu já tinha uma evolução para um socialismo light na Europa, social-democracia, hoje um liberalismo econômico, mas nos anos 2000, não é? Que eu passei praticamente na biblioteca do Itamaraty, porque em 2003 eu estava em Washington ainda, mas já era professor orientador do mestrado do Rio Branco, que tinha começado, mestrado em diplomacia, um upgrade, digamos, no curso do Rio Branco, você tinha o curso normal dos diplomatas e o mestrado em diplomacia em 2001 até 2011, eu fui convidado logo no início, em 2001, vim até de Washington orientar alunos em 2002, em 2003 fui convidado para ser orientador do mestrado, ou seja, o diretor do mestrado, pesquisa, revista, disciplina, formação, etc, isso foi logo no início do governo Lula, foi logo no início de 2003, o diretor do Rio Branco me convidou, mas logo em seguida ele me telefona dizendo que não podia confirmar o convite porque o secretário-geral e provavelmente o chanceler Salsamudim tinham outras ideias, eles já me conheciam como um, eles achavam que eu era um liberal, eu não era, eu era um ex-marxista convertido ao realismo na economia, e com uma visão de política externa da autonomia do Rio Branco, do Santiago Dantas, Santiago Dantas que sempre defendeu o direito internacional, o Rui Barbosa em 1917 na AIA, Santiago Dantas na famosa conferência de Punta del Este em 1962 quando os americanos queriam expulsar Cuba da OEA, o Brasil era contra, não por ser aliado a Cuba marxista, Santiago Dantas dizia, olha, não há nada na carta da OEA que define os regimes políticos dos governos, então não cabe aderir a expulsar Cuba por ela se declarar marxista-leninista, como tinha sido feito em 1961 pelo Fidel Castro, não é? Antes mesmo da crise dos foguetes soviéticos em Cuba, não é? Então, em fevereiro de 1962 o Santiago Dantas sendo um liberal ou um trabalhista no Brasil, no sentido do labor britânico, ele defendeu essa tese de que não cabia expulsar Cuba e sim mantê-la na OEA como forma, inclusive, de manter o diálogo e de trazer novamente Cuba ao conserto interamericano, digamos assim. Mas os americanos conseguiram, compraram os seus caribenhos centro-americanos e suspenderam Cuba da OEA contra a vontade e a expressão diplomática do Brasil. depois o Brasil rompeu com Cuba em 64, só o Sarney reconheceu em 87. Mas eu sempre fui pela afirmação do direito internacional que é a garantia de que a gente defenda os interesses do Brasil em fóruns multilaterais, contra sanções unilaterais, contra salvaguardas abusivas, contra anti-dumping crimes ilegais dos americanos, que fizeram muitas vezes, não é? E você veja que no governo Bolsonaro eles se aliaram ao Trump, aos Estados Unidos e até votaram a favor desse embargo americano, que nós durante 30 anos recusamos, votamos contra, porque é do nosso interesse, nós não podemos aprovar a expressão extraterritorial de leis nacionais e a imposição do poder político, diplomático, militar de um país sobre o outro. Então, nós sempre tivemos essa posição, foi a que eu defendo. E muitas vezes o governo petista defendeu Cuba. Me lembro bem que logo no início você tinha balseiros, aqueles que tentavam escapar de Cuba, que inclusive alguns foram fuzilados porque roubaram barcos, não é? O assunto ia ser levado ao E.A., o Celso Amorim se opôs. A organização que expulsou Cuba não pode cuidar do seu caso. Nós tínhamos um embaixador em Cuba, que era o Tilden Santiago, senador derrotado em Minas Gerais, que era totalmente a favor dos irmãos Castro e adorador de Cuba. Então, nós tivemos muitas deformações na política externa brasileira. Agora, essa minha revolta, digamos, contra a má qualidade da academia brasileira, ela vem desde muito antes, desde que eu apreciava a perda de qualidade. Em 2004, eu publiquei também um artigo sobre o afro-brasileirismo como uma importação ilegal de ideias americanas. Você teve várias fases do segregacionismo do apartheid americano, os nigger, escravos, depois o colored people, os black e depois os african-american. Nós importamos essas ideias, as lideranças negras militantes do Brasil, por boas e más razões, importaram essas ideias. Eu escrevi um artigo dizendo que o afro-brasileirismo era um equívoco antropológico, um equívoco cultural, etc. Mas em 2010, eu me lembro bem, eu estava inclusive na China, vivendo alguns meses lá, eu tinha um certo tempo para refletir sobre a minha produção acadêmica, eu acabei escrevendo esse artigo sobre a ignorância letrada, que é muito exagerado, talvez, porque você condena alguns que são realmente medíocres, que são deformados, que são ideólogos, pelo conjunto que tem boa produção intelectual. Nós temos uma universidade que avançou nos últimos 30 ou 40 anos. Os militares fizeram, aliás, um grande erro de concentrar mais recursos na pós-graduação e na graduação mesmo do que no ensino primário, básico, fundamental, ensino médio ou técnico profissional, mas você teve uma substituição de importações na academia brasileira. As universidades que até os anos 60 enviavam estudantes para se formar na pós-graduação na Europa ou nos Estados Unidos, passaram a formar os seus quadros e de boa qualidade. Nas escolas técnicas superiores, nós temos brasileiros que estão no estado da arte, da ciência e da tecnologia a despeito de uma fraqueza nos equipamentos, nos laboratórios, no apoio, mas na parte das humanidades, e eu me dirigia basicamente às humanidades, ciências sociais e humanidades, você tem uma mediocridade muito grande. Eu me lembro de ter feito uma resenha de um livro sobre o marxismo para uma revista, aliás, esquerdista, houve um protesto enorme, porque eu achava aquele livro medíocre, valia mais comprar uma pizza com o preço do livro do que ler o livro, que era realmente aquele culto atrasado, anacrônico, ao marxismo, nem gramiciano era, porque o pessoal não leu nem Lenin, nem Gramsci, etc., o que eu li, eu li todo o Marx, comprei o meu Marx Engels, Gessam, Werk lá em Berlim, ainda Berlim Oriental, e fiz a minha tese de doutorado com base em Marx Weber, em Marx, e também, claro, em Albert Hirschman, historiadores franceses, ingleses, etc., então eu fiquei muito chocado ao participar de bancas, ao receber artigos para dar parecer com a má qualidade desse material, e eu acredito que o meu artigo é um pouco exagerado hoje, porque você tem na produção da história, de ciências sociais, de direito, de economia, muito bons materiais, não é? Mas tem um dado, tem um dado central, que é você não pode discordar do pensamento hegemônico. Ah, sim, isso é verdade, é uma dominância absoluta nos diretórios, nos departamentos, eu me lembro bem, porque eu participei às vezes de seleção de professores para departamentos, se você já tem a carta marcada, aquele vai ser o candidato, então você tem muito bons candidatos que fazem provas excelentes, mas que depois são sabotados na prova oral, não é? Dão uma nota baixa, isso é um conluio que existe realmente nas academias, dominadas pelo sindicalismo de baixo clero dos professores universitários, e claro que repercute para o sindicalismo de extração ainda mais baixa no setor do secundário, não é? Essa é uma tragédia que vai ser vencida aos poucos, não é? As universidades vão tomando consciência de que o sindicalismo de baixo clero e a má produção acadêmica tira pontos das universidades, então para que as universidades ganhem pontos nesses rankings, é preciso que elas apresentem boas colocações no citation index, né? Nos abstracts que são citados e recitados para pesquisa. Na parte científica nós avançamos muito, não é? Na parte de humanidades talvez não seja o caso. Mas de qualquer forma você não abriu mão do Brasil? De forma nenhuma, nunca. Veja, eu venho de uma família muito pobre, meus avós eram camponeses analfabetos, vindos da Itália, de Portugal para substituir escravos nas fazendas de café. Meus pais não tinham primário completo, saíram da escola para poder trabalhar, eu não tinha livros em casa. O meu destino, digamos, fatal na infância seria ir para uma profissão manual, marcineiro, motorista, alguma coisa. A minha mãe lavava roupa para fora, meu pai era motorista de entregas urbanas, eu trabalhei desde pequeno, desde pequeno mesmo, não é? pegando bola em clube, fazendo pacote em supermercado, recolhendo latinha para vender na reciclagem, muito pequeno, desde criança e depois, a partir do secundário, estudava à noite e trabalhava durante o dia, não é? Então, eu tive a sorte de ter uma biblioteca infantil do lado da minha casa, então, em vez de ficar jogando bola na rua com os meus colegas de rua, rua de terra, eu ia para a biblioteca e lá eu lia todos os livros, trazia para casa, então, eu tive uma boa formação e eu senti muito a desigualdade social, eu tinha colegas no secundário que tinham sapatos bonitos, tinham roupas, podiam viajar, enfim, tinha tudo aquilo que eu não poderia ter, não é? Mesmo trabalhando no supermercado, eu não tinha dinheiro para comprar um milkshake na esquina porque todo o dinheiro ia para complementar a renda da casa, então, eu senti muito isso, trabalhei desde sempre, como eu disse, e me tornei marxista um pouco, não tanto pela teoria do comunismo, mas sim pela desigualdade social, pela justiça social, e o socialismo estava na moda nos anos 60, não é? Então, mas eu queria era transformar o Brasil, talvez pelas reformas de base, pelas prescrições dos colegas marxistas dos anos 60 e 70, acabei saindo do Brasil e ascendi na elite, como se diz, porque me tornei diplomata, não é? Senão eu teria sido um professor universitário ganhando tão bem ou tão mal quanto todos os meus colegas universitários. Mas eu, nas viagens pelo mundo, e eu viajei muito, aliás, viajei pelo Brasil quando jovem, adolescente ainda, de carona, fui à Bahia, fui à Brasília, ainda cheia de barro, nos anos 60, de caminhão, de caminhão fiz toda a América do Sul, saindo do Brasil, indo para o Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, Brasil novamente, e depois fui para a Europa sem dinheiro, e trabalhei o tempo todo, viajando de carona também, aqui e ali, depois, trabalhando, consegui algum dinheiro e me, e pude me formar, não é? Inclusive, deixei uma dívida na Embaixada da Bélgica, na Universidade de Bruxelas, que eu paguei apenas como diplomata, não é? Para o final dos meus estudos. Então, eu sempre tive uma consciência brasileira, eu sempre li, aos 14, 15 anos, todos os mestres da literatura de ciências sociais brasileiras, eu estava lendo Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Fernando Henrique, todos aqueles mestres da teoria social brasileira, ainda como o office boy de São Paulo, com 14, 15, 16 anos, eu trabalhava como office boy, mas eu entrava na faculdade de direito do Lago de São Francisco e retirava livros, que era uma grande chance, então, eu tirava todos aqueles livros, se eu fosse furtado, me lembro que eu li todo ele na faculdade de direito. Então, sempre tive uma consciência brasileira, quando eu fui para a Europa, ainda arrastei muitos livros, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Caio Prado, arrastei comigo durante muitos anos e voltei com muitos livros também. E eu era fixado no Brasil, tanto que eu me dedicava a fazer projetos para o Brasil. O meu último livro chama-se Construtores da Nação, Projetos para o Brasil de Cairu a Merquior. Todos os projetos daqueles estadistas, pelo menos teóricos, em pensamento, alguns até estadistas, como José Bonifácio, como o próprio Santiago Dantas, diplomatas, como o Roberto Campos ou o Merquior, que tiveram projetos para o Brasil, mas muitos deles vencidos, muitos deles derrotados pelas oligarquias no Império, na República, até hoje, praticamente. E essa vontade de ver no Brasil um país viável, não a grande potência que queriam os militares ou até o Lula atualmente, mas um país decente, decente com seus próprios filhos, não é? A pobreza da minha infância está muito presente no meu ambiente. Eu não tinha os brinquedos de Natal que os meus vizinhos às vezes tinham, não é? Então, durante muito tempo, eu tive esse ressentimento contra a sociedade, contra o Estado, contra os poderosos, pela pobreza, não é? e é realmente uma pobreza, você ter que trabalhar desde criança para complementar a renda precária da casa. Agora, e viajando, que eu sempre viajei, tanto como estudante como diplomata, conhecendo praticamente todos os países, e viajando de carro para falar com garçons, frentistas e postos de automóvel, restaurantes, hotéis, lojinhas, você vai conhecendo os países e vai se formando uma ideia dessa chamada identidade nacional, da psicologia nacional e do que torna uma nação rica ou desenvolvida ou pelo menos menos desigual, menos iníqua do que é o Brasil hoje, não é? E com isso eu formei uma concepção que eu poderia dizer que é liberal em economia, não é? Pela evidência prática de todos os países desenvolvidos, avançados, que são de economias abertas, não é? de democracia na parte política, não é? Direitos humanos evidentemente e de anarquia na cultura porque você aprende a conhecer as culturas de outros países, não é? Eu aprendi línguas, eu convivi com universitários estrangeiros dando algumas aulas, não é? E participando de seminários no Uruguai, nos Estados Unidos, na França, novamente em Paris, né? Eu estive 13 anos fora do Itamaraty, ou melhor, não fora do Itamaraty, sem nenhum cargo na Secretaria de Estado em Brasília, não é? Porque os petistas me deixaram na geladeira, nos corredores, como se chama, no DEC, Departamento de Escadas e Corredores. Eu me refugiei na biblioteca, escrevi muitos livros, talvez eu deveria usar algozes pela oportunidade que me deram durante muitos anos de refletir, ler, repassar muitas das minhas concepções e de publicar muitos livros. Eu tenho muitos livros publicados, geralmente na área de história diplomática, mas também de políticas econômicas, de economia internacional, não é? E eu considero que o Brasil não deve ser desistido pelos seus filhos, mas eu aceito inteiramente que alguns desenfriar. Ontem mesmo eu li uma crítica de companheiros, crítica de companheiros que os ricos estão deixando o Brasil, preferindo viver fora do Brasil. Ora, isso já acontece há mais de 30 anos com os pobres. Os pobres começaram a votar com os pés, ou seja, a emigrar fora do Brasil. Desde a crise dos anos 80, que você tem gente geralmente pobre, não é? que vai tentar a vida nos Estados Unidos, na Europa, e depois os decassegues que vão para o Japão, os descendentes de japoneses vão se servir em fábricas japonesas, que tem uma grande comunidade, mas você tem milhares de ilegais brasileiros nos Estados Unidos, geralmente pobres. E essa exportação de braços que a gente fez dos anos 80 até os anos 2000, você começou a fazer com exportação de cérebros. Agora, muito recentemente, você tem pessoas de classe média, os ricos já moram fora há muito tempo ou têm interesses fora, é claro, mas a classe média está se expatriando para Canadá, Austrália, Estados Unidos, Portugal, muitos tiraram passaportes dos antenati, dos italianos, dos portugueses e se qualificaram para viver fora do Brasil. É uma situação que existe, por quê? Porque o Brasil não oferece chance aos seus filhos de uma educação decente, de segurança, de oportunidades de trabalho e, sobretudo, não oferece condições de alto crescimento, porque é um Brasil muito intervencionista, muito regulado, burocraticamente regulado. Se você examinar aqueles grandes relatórios sobre liberdades econômicas no mundo, não é? Ou o antigo Doing Business do Banco Mundial fazendo negócios, o Brasil está atrás da China, não em liberdades políticas em geral, no ranking em geral, mas em liberdades econômicas. A China é um país mais livre economicamente do que o Brasil, que é mais socialista do que o capitalismo de Estado chinês, não é? E isso é que explica a nossa semi-estagnação desde a crise dos anos 80, não é? E eu segui isso desde antes, porque o meu mestrado foi feito sobre a primeira crise do petróleo e seu impacto sobre o Brasil, em 75. Foi a minha tese de mestrado em Antuérpia. depois eu segui a crise dos anos 80 já como diplomata, negociações financeiras internacionais. Eu servi em Washington junto ao FMI, junto ao Banco Mundial, servi em Paris junto ao Clube de Paris, junto ao CDE, ainda que nós não sejamos membros, não é? Clube de Paris, nós nos tornávamos membros há três anos atrás, mas você tem um quadro de oportunidades perdidas pelo Brasil, como dizia o Roberto Campos. Ele dizia o seguinte, o Brasil é um país que não perde oportunidade de perder oportunidades. E é um fato. Eu não sei se você sabe, quando a gente é conselheiro para ser promovido a ministro de primeira classe, a segunda classe, perdão, primeira classe é embaixador, mas eu era conselheiro, eu estava voltando de Paris, tinha seguido lá os debates na OCDE, seminários e no Clube de Paris e escrevi uma tese sobre a OCDE. A tese se chamava Brasil OCDE, uma interação necessária. Eu não pregava a adesão do Brasil ao OCDE nos anos 90, porque eu sabia que era impossível, mas eu pregava uma aproximação à sólida política econômica, nas políticas macroeconômicas, nas políticas setoriais, pelo Brasil. Ou seja, o Brasil poderia, seguindo aquelas regras de política econômica sólidas na parte fiscal, monetária, cambial, industrial, agrícola, etc., poderia se qualificar para um crescimento. a minha tese foi recusada pela Banca do Itamaraty. Foi recusada porque eles acharam que eu exagerei demais na minha prescrição de política econômica. Um dos embaixadores que me examinou disse, mas, vossa senhoria pretende reformar a política externa econômica do Brasil dos últimos 30 anos? Isso nos anos 90, né? Eu falei, é mais ou menos isso, embaixador. Eu acho que a gente tem que seguir um padrão de racionalidade. Eles me reprovaram, mas me disseram, não, você apresenta, foi só a minha atitude, né? Você apresenta a sua tese no ano que vem. Eu aí desisti e fiz uma tese do passado, né? Fui trabalhar na diplomacia econômica do século XIX, que aí os mortos não reclamam, né? E foi até o Lau Costa e Silva que me elogiou, elogiou esse meu livro, Formação da Diplomacia Econômica do Brasil, que hoje está disponível gratuitamente, né? Foi uma tese que tratou do passado e menos do presente, né? Porque o meu projeto era tratar do presente da política econômica do Brasil e que não foi aceito. Mas o Brasil já estava atrasado muito tempo nos anos 90 e hoje a gente está atrasado mais 30 anos, não é? Porque o PT também não gosta muito da OCDE, apesar de que já há um certo consenso na sociedade brasileira de que o Brasil deve se aproximar dos padrões da OCDE e não desse terceiro mundismo rastaquera de intervencionismo, de Estado interventor, de protecionismo, que ainda a nossa política, digamos assim, não é? Eu achei também que o Mercosul seria uma espécie de camisa de força para o Brasil controlar os seus impulsos emissionistas, inflacionários, né? E de políticas esquizofrênicas em todas as outras áreas. Infelizmente não foi, não é? O Mercosul não conseguiu porque não tem poder, porque Brasil e Argentina sempre continuaram com suas velhas políticas protecionistas, intervencionistas e tornam o Mercosul impossível, não por culpa do Mercosul, mas por culpa das políticas econômicas nacionais. Então, é mais uma oportunidade perdida. O BRICS, a ONZ, será uma enorme oportunidade perdida, porque em lugar da gente ter uma política ecumênica, não é? E de extrair recursos, investimentos, benefícios de uma relação aberta com todos os países, a gente está se juntando a países autocráticos ou a países suspeitos, não é? E eu me lembro muito bem que nos anos 70 e nos anos 80 o Brasil era um dos estados vilões na classificação dos americanos, dos europeus, da OTAN, evidentemente, porque a gente tinha um programa nuclear clandestino, tínhamos acordos com o coronel Gaddafi da Líbia, com o ditador Saddam Hussein do Iraque, tínhamos até um acordo de cooperação nuclear com o Saddam Hussein e eu me lembro bem de um artigo em francês na AliExpress, a Veja francesa, que dizia assim, pelo apartheid tecnológico e o Brasil estava no meio daqueles rogue states, dos estados vilões como um país contrário a esse ambiente multilateral de liberdade, de democracia e de economia aberta como são praticamente todos os membros da OCDE e da OTAN, não é? Então, nós perdemos muitas oportunidades, talvez a gente perca mais algumas nos próximos anos. Muito obrigado, Paulo Alberto. Eu é que lhe agradeço, Antônio, porque você me dá uma oportunidade de me expressar livremente, eu já estou aposentado, então eu posso falar mal de algumas políticas externas, eu já falava antes, é claro, e fui punido por isso, durante algum tempo, isso antes até do petismo, eu publiquei artigos sem autorização, o que é contrário às normas do Itamaraty, é porque eu escrevia muito e queria publicar e me proibiam de participar de seminários acadêmicos ou eu mandava os artigos para a Secretaria Geral e nunca respondiam, então eu acabava publicando sem autorização. durante algum tempo eu fui punido por isso, está lá no meu maço, diplomata não obedeceu as regras do estatuto ou da lei da mordaça, durante um tempo a gente teve uma circular no Itamaraty, a lei da mordaça que proibia a gente de dar entrevistas ou de escrever, de se pronunciar publicamente sobre política externa e eu sempre fui contrário a isso porque achei que essas normas de hierarquia e disciplina servem mais para os soldados do que para diplomatas, eu sempre fui meio anarquista. Agora eu vou gravar uma, depois da nossa entrevista, eu vou gravar uma pequena apresentação sua e eu vou terminar dizendo que você é um homem de sorte porque você é casado com Carmen Lícia, né? Que lê muito mais do que eu, que é muito mais sensata do que eu, que evitou que eu fizesse outras besteiras na vida, né? Porque eu sou muito voltado para participar de debates públicos, às vezes falando o que não se deve, então a Carmen Lícia é o meu anjo protetor, não é? E ela consegue ler muito mais do que eu. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado a vocês. Até a próxima vez, então. Até a próxima. Até a próxima. Linguística e poética de Antônio Rizzério Língua, 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 Língua em que, Língua em que, quando falo, falho. Língua onde, na farra de dar as cartas, me embaralho. Ó idioma tudo, idioma de todos os nomes, fundo, profundo e bandalho, em teus lindos campos, andam juntos, o cu do mundo e a casa do caralho. Ok, 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 Aru, Alacuru, Alacuru, Oxotocan, Xoxo. Ok, 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 Aru, Alacuru, Alacuru, Oxotocan, Xoxo.